Olá, estamos começando mais um Pod Prozear, o podcast aqui da Record TV Goiás, hoje repercutindo a última rodada da pesquisa de intenção de votos nas eleições de outubro aqui em Goiás, para governador e para senador. E mais uma vez, batendo um papo com o Marcos Aurélio Silva, que é editor de política. Aliás, é reduzir demais o editor de política, esse profissional aqui que é editor de tudo que é coisa. Antes da gente entrar nessa pesquisa, me conta uma coisa. A gente conhece há muito tempo, não sabia dessa sua pegada política. De onde vem isso? Quando é que começou? Foi um pouco por acaso. Quando eu me formei, no final da faculdade, estava muito envolvido com outro viés da comunicação, que era cinema, mas nada a ver. E aí, por coincidência, tinha uma vaga de trabalho num jornal impresso e justamente na editoria de política. Isso foi finalzinho de 2008. De lá para cá, eu mudei de veículos, enfim, mas trabalhei um tempo em concessoria de políticos, mas sempre ligado à política. E política é meio que um viruzinho, né? Pega a pessoa, né? Exatamente. A gente começa a pensar, quando você começa a cobrir política, você começa a pensar ela 24 horas, quase como os candidatos que estão em campanha. Mas vamos lá, vamos repercutir a nossa pesquisa, divulgada ontem no Goiás Record. E para governador não teve grandes surpresas, né? O governador Ronaldo Caiado subiu um pouquinho, né? Ele está agora com 37 pontos percentuais de intenção de votos e o Marconi Perilli com 20 e o Gustavo Mendanha com 19. É mais ou menos o mesmo cenário que nós tínhamos no mês passado, com o Marconi um pouco mais definido agora, né? Exato. Eu até acreditava que com a definição do Marconi Perilli, ele conseguiria ter um resultado melhor nas pesquisas. Acho que um ponto, essa diferença ainda está na margem de erro, foi pouco para um candidato que se aguardava muito se ele se definisse. Ele mexeu pouco com o cenário como a gente imaginava. A corrida ficou muito parecida com aquilo que a gente viu na última pesquisa e na anterior também, no mês de maio. Pode ter a ver com aquela indefinição dele? Até agora, aliás, ele ainda não disse, não cravou que vai ser candidato de fato a governador, nem a deputado federal ou a senador. Essa indecisão dele, ou a indefinição proposital, pode ter contribuído para isso? Sim, eu acredito nisso. Eu acredito que falta ele expor para os eleitores a que veio e com quem veio. Então, faltam as alianças. Com quem que ele está? Para quem que ele vai dar palanque? Ele vai estar fechado com os petistas, os representantes de Lula em Goiás ou não? Vai buscar outras articulações. Isso define muito os votos. Quem vai ser o seu vice? Quem vai ser o seu candidato ao Senado? Isso também mexe muito com o jogo. E também tem a questão de não ter começado ainda a campanha eleitoral na TV. A campanha, de modo geral, né? Nem se pode fazer campanha agora. Eu acho que vai ser uma campanha muito importante para ele, porque ele tem muito a tratar da questão da ficha limpa. Ele teve um problema aí, ele foi alvo de operação, teve problema com a justiça em 2018, foram arquivados os processos. E ele tem que explicar e deixar isso às claras para o seu eleitor. Acho que isso também pode mexer um pouco aí com a intenção de voto. Você acredita na possibilidade dele caminhar com o PT? Porque houve muitas escaramuças, muita briga, muita rixa quando ele foi governador e o Lula presidente. Aliás, teria sido dele a denúncia do mensalão, né? Foi ele que teria alertado o Lula de que havia um mensalão e tal, o Lula não teria dado bola. Começou uma briga ali. Exatamente. Será que? Política tem isso, né? Afasta, depois junta de novo. A gente percebe que tem essa disposição, há quem dentro do PSDB seja contra essa aliança, porém, hoje é o melhor caminho que se encontra para o Marconi Perigo. Primeiro, não existe um candidato com potencial eleitoral que realmente represente os votos e os eleitores do PT em Goiás. A gente vê, tem o Volmir lançado, mas é muito pequena a expressão dele nesse cenário. Então, a gente precisa de alguém que tenha nome. E o próprio Lula, o PT, faz questão de ter esse nome. Tanto é que uma resolução recente do PT diz que em alianças com partidos que já foram opositores no passado, elas têm que ser tratadas em nível nacional. Ou seja, PSDB e PT, qualquer aliança tem que ser passada antes pela nacional. E isso tem acontecido. Hoje, a conversa é feita entre interlocutores de Lula e até o próprio Lula, junto a interlocutores de Marconi e até o próprio Marconi. E existe um componente bem interessante aí nessa situação, que é o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, que era do PSDB, hoje está no PSDB. Tem uma cara do PSDB até hoje, né? É do PSDB hoje, está no PSDB hoje. Tem uma ligação forte com o Marconi, mas ocupa a vaga de vice na chapa do PT, na chapa do Lula. É, e o governador Ronaldo Caiado, ele deu uma subidinha, né? E nesse ínter, entre a última pesquisa e essa agora, houve a morte do filho dele. Uma coisa muito dramática, muito comovente, né? Essa subida pode ter a ver com isso? Com esse drama? Acredito, porque foi um fato relevante nessa campanha, nesse período da pesquisa anterior para essa. Foi o fato mais relevante, assim, triste, um fato, mas causa comoção. Traz aquela pessoa que às vezes ainda está indefinida, às vezes pensando em votar branco. Ela acaba se identificando com o candidato do lado humano. viu que ele não é aquele, só aquele político muito direto, muito incisivo nas suas falas. Dourão, né, demais. Tido como Dourão, desde a época de deputado estadual, passando para o senador como governador também, na época da pandemia, você lembra como ele tratou, foi para as ruas, foi duro ali nas suas falas. Então, hoje, com essa perda dele, as pessoas acabam vendo essa imagem que ele é uma pessoa como nós, sofre dores, sofre perdas e pode, sim, essa comoção ter... A pessoa se coloca no lugar dele, né? Porque uma das coisas que mais acontece quando morre uma criança, por exemplo, né? A gente sempre se coloca, a gente que é pai, se coloca no lugar dos pais, né? Do pai, da mãe, naquele drama. E isso deve acabar agora, né? Porque daqui a pouco começa a campanha propriamente, dia 16 de agosto, e aí vem burdoada de tudo que é lado, vem denúncias, vem, né, ataques e tal, e esse drama tende a ficar mais esquecido. Será que ele cai ou ele... não há como prever o tempo. Ainda não dá. Inclusive, esse clareamento para o eleitor, ele vem agora a partir dessa semana com as finalizações aí das convenções, a partir do dia 5 de agosto, é o último prazo, registrando essa candidatura até dia 15 de agosto, 16 começa a campanha de fato. Aí a gente consegue ter uma leitura mais segura do cenário, porque aqueles indefinidos já percebem bem quem é o candidato, quem é candidato mesmo, vê que chegou a eleição, que vai ter que tirar o pó do título de eleitor e ir votar no dia 2, então já vai começar a escolher de fato quem é o meu candidato. Então isso mexe muito, a gente está num momento ali que é o último ato da pré-campanha, que é as convenções. E aí então começar a campanha, colocar o pé mesmo para o dia 2 de outubro. E vai ser uma campanha curta, 45 dias. Então tem que ser muito intenso, tem que vir com estratégia boa, para que no dia 2 a gente consiga ter aí, ao que tudo indica, vai ser a escolha de dois candidatos, a gente vai ter um segundo turno em Goiás, né, os números dizem isso. A gente não sabe se vai ser com Marconi e Caiado ou Mendanha e Caiado, mas o que indica as pesquisas é que tem esse segundo turno. A propósito do Mendanha, por que ele não se move praticamente do ponto de vista da pesquisa? Ele está ali abaixo de 20, 18, 19, 20, para baixo. A gente já tem tratado disso, a dificuldade dele de furar a bolha, de estar em outras cidades, fora de Aparecida, de ir para outra, por exemplo, a região do entorno. É uma região que tem mais de um milhão de votos. Ela é importantíssima para qualquer candidato ao governo. E ele não tem essa penetração na região. Ele tem dificuldades de ter o seu nome conhecido pelos eleitores dessa região. E até de encontrar apoio nessas regiões. A propósito, eu estava outro dia, no fim de semana, lá em Olhos d'Água, que é município de Alexânia, e algumas pessoas me perguntaram quem é o Mendanha, quem é esse Gustavo Mendanha. Eu falei, ah, o prefeito de Aparecida. As pessoas mal conhecem Aparecida. Elas imaginam que Aparecida seja uma cidade pequena, uma trindade da vida. Eu falei, não, ele foi prefeito, um prefeito bem avaliado lá em Aparecida, que é uma cidade muito grande, 600, 650 mil habitantes. As pessoas ficam surpresas, não conhecem nem Aparecida, o que dirá o candidato. E também por que o Major Vitor Hugo não decola também, que é o candidato do Bolsonaro, que é um candidato forte, um cabo eleitoral forte. Porque eu avalio que, no caso do Major Vitor Hugo, os votos da direita estão muito distribuídos no Estado. Muito distribuídos. Eles estão com o Caiado, estão com o Mendanha e com o Major. Mas o Major é o real candidato escolhido por Bolsonaro. Então, quando ele, literalmente, subir na garupa do Bolsonaro, ele tende a ter uma subida aí, porque aí vai ficar muito claro para aquelas pessoas que têm a sua intenção de voto no presidente Jair Bolsonaro em aliar ele ao candidato que o representa aqui no Estado. Porém, isso está falando de bolsonaristas. Quando você olha para quem está ali à direita, aí já fica mais complicado para o Major ampliar-se tanto nesse quesito. Porque nós temos o Caiado, que é a direita. Também é do mesmo, também é uma pegada. E o Mendanha vem com esse discurso de direita também. Ah, o Mendanha, inclusive, gostaria muito de ter o apoio do presidente Bolsonaro. Pelo jeito, não vai ter. É, fechado com o Major Vitoruco, isso é uma certeza. Nós temos aí quatro minutos. Vamos falar da corrida para o Senado. A mais embolada. Só temos uma vaga e um monte de gente querendo. E teve um fator que eu acho decisivo nessa corrida, que é a não escolha, o não posicionamento do governador Ronaldo Caiado, porque tinha um monte de candidatos que gostariam de estar na chapa dele, de ter o apoio dele. E ele acabou não escolhendo ninguém, né? E aí arrumou até algumas inimizades aí. Exatamente. A gente já tem duas existências desde o começo desse embrolho todo, que foi João Campos e agora, por último, que João Campos migou para outra chapa. Foi lá para o Mendanha, né? E agora o Luiz do Carmo, que é senador e não vai à reeleição. Ele desistiu. Restou. O Luiz do Carmo certamente desistiu por essa inanição aí, né? De apoio. Exatamente. O Caiado, porque ele foi suplente do Caiado, né? Ele é senador, porque ocupou a vaga do governador Ronaldo Caiado quando o Caiado foi eleito governador. Ele falou, sem ele eu não vou, né? E hoje você tem o delegado Baldi, que está ali dando as pesquisas, que está ali apoiando o Ronaldo Caiado. Você tem o Alexandre Baldi. O Zacarias Calil também está ali numa briga com o delegado Baldi para saber qual dos dois que pode ir, porque afinal a União Brasil só pode lançar um candidato. E ainda temos o Lissauer Vieira, que não desistiu, ainda está no páreo. Ele meio que embirrou, não queria... Ele tem dado demonstrações de que está meio emburradinho. É, insatisfação, queria ser o candidato escolhido, mas não vai ter jeito. Como você tira hoje um candidato, o delegado Baldi, que está liderando para escolher um outro candidato? O Lissauer me parece que está com dois, né? Isso, na faixa de dois a três por cento. É muito pouco. E o Baldi com quinze, né? Estava com quinze. Dezenove, agora veio com quinze. Tem um laço muito forte por ter sido deputado, por dois mandatos, muito bem votado, principalmente na região metropolitana. Mas ele tem voto em quase todas as cidades do Estado. E é bolsonarista também, né? É bolsonarista, teve um racha, né? Ele foi eleito em 2018 com esse argumento bolsonarista, apoiando, estava no mesmo partido que ele à época, o PSL. Porém, teve uma briga, envolveu filhos do presidente, aquela questão de liderança no Congresso, e aí se distanciou. Porém, a bandeira ainda é a mesma, aquela bandeira do armamento, a bandeira da segurança pública, do combate à corrupção, a bandeira é a mesma, então ele ainda consegue capitalizar para si esses votos bolsonaristas. Ah, então ele tem como cabos eleitorais o próprio Bolsonaro e o Caiado, né? Exatamente. Ele consegue transitar muito bem entre esses eleitores. Ele está bem avaliado. Eu julgo por conta, justamente, desse laço que ele tem de deputado, delegado, representante de segurança pública, e ter sido um forte aliado de Bolsonaro, inclusive. Outro que subiu também na última pesquisa agora foi o Hilder Moraes, outro bolsonarista, né? Porque, aliás, é da chapa do Vitor Hugo, do Major Vitor Hugo. Efeito Bolsonaro. Ele já está numa chapa fechada desde o começo da pré-campanha, ele foi escolhido, veio com esse discurso de que quem o colocou como candidato a Senado foi o próprio presidente, a escolha do presidente, então isso ele fez muito bem. Ele dobrou, ele estava com 5%, foi a 10%. Ele mesmo admite que ainda tem o potencial para subir, eu até acredito nisso que ele ainda tem, porque o número de indecisos e aqueles que estão alegando votar branco-nudo para o Senado é muito grande. É um número que é maior do que o primeiro colocado nas pesquisas, é 25% de indecisos. Então é muito alto. Outro ponto que a gente precisa relembrar nesse caso é que a candidatura para o Senado é muito importante, é muito importante, é um cargo que representa muito o Estado, tem que ser bem escolhido. Na nossa próxima rodada de pesquisa de intenção de voto, você já terá começado a campanha, né? Estou muito curioso para saber para onde é que a gente vai. Marcos Aurélio, muito obrigado aqui mais uma vez pela sua participação. Eu que tenho que agradecer por esse espaço sempre aberto, batendo um papo com você que eu considero um grande amigo desde muito tempo, para mim é um narrável, assim, o que é essa emoção de vir aqui falar contigo nesse programa. Muito bom. Valeu! Recíproca é verdadeira. Então até a próxima, gente! Tchau, 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 tchau.